E a cada cinco minutos, uma pessoa morre no Brasil por causas ligadas ao consumo de álcool. De acordo com o Instituto da Fiocruz, o hábito de beber causa um prejuízo de cerca de 19 bilhões de reais por ano ao país. A dependência de álcool levou a Graziella a cometer atitudes que foram motivo de culpa por anos. Ela conta que a doença exigiu que ela e as filhas passassem por tratamento. Uma vez eu tranquei minhas filhas dentro de casa, elas eram muito pequenas e eu não e eu fui para a rua e não voltei. E elas ficaram sozinhas dentro de casa. E com certeza isso impactou muito na saúde mental delas. Além dos impactos emocionais, o consumo de álcool custa ao país mais de 18 bilhões de reais por ano. Segundo o estudo inédito da Fiocruz, um bilhão provém de hospitalizações e procedimentos ambulatoriais pelo SUS. O restante faz referência a custos indiretos, que compreendem perda de produtividade por morte prematura, licença e aposentadoria precoce, perda de dias de trabalho por internação hospitalar e licença médica previdenciária. Nós já sabemos que existe uma questão muito crítica, que não existe uma dose segura de consumo de álcool e existe uma dose resposta. Ou seja, quanto mais se consome álcool, maior é o efeito para um conjunto de 24 doenças. Embora os custos estejam mais relacionados aos homens, que historicamente sempre beberam mais, dados do Ministério da Saúde mostram que entre 2006 e 2023, o consumo abusivo de álcool quase dobrou entre mulheres. Para esta psicóloga e pesquisadora de álcool e drogas da Universidade Federal de São Paulo, a preocupação não está relacionada apenas ao alcoolismo, mas também ao consumo do dia a dia. Taxar o álcool, fazer com que o álcool seja um pouco mais caro, que bebidas alcoólicas fiquem um pouco mais caras, a gente não gosta, a população geralmente não gosta dessa ideia, mas a gente tem que pensar um pouco mais coletivamente, porque com essas medidas a gente protege nossos adolescentes, os nossos jovens de beber mais cedo.